Em São Paulo, um cliente foi agredido pelo dono de uma padaria por usar a internet do local. Aí vem a pergunta, qual o limite do direito do consumidor em lugares privados? A repórter Evner Aújo mostra o que deve ser observado pelos dois lados, para não perder o bom senso e acabar virando caso de polícia. Theo é professor universitário, amante do café, entre uma xícara e outra aproveita para colocar o trabalho em dia. O laptop quase sempre está a postos e um estabelecimento com internet acaba sendo uma comodidade necessária para ele. Trabalhar no café traz uma certa combinação bacana entre um espaço meio privado de trabalho, onde as pessoas não te perturbam, mas também ter esse som ambiente, essas pequenas perturbações que acabam até ajudando. Porque ninguém consegue trabalhar uma hora, duas horas sem parar. Então a gente precisa de uns momentos de distração e o café é uma combinação dessas duas coisas que eu acho bacana. A cafeteria no Distrito Federal tem poucas mesas. O conceito do lugar é intimista, de proximidade com o cliente. Oferecer internet e tomadas para os consumidores é uma política desde a concepção do negócio, mas às vezes é sinônimo de prejuízo para os donos. Hoje, oferecer essa comodidade de uma boa internet e uma tomada elétrica à disposição do cliente custa muito caro, é inerente ao negócio, é necessário oferecer, mas também é um tipo de ofensa, digamos assim, para o caixa do negócio. Porque uma vez que o cliente não vai ficar só o tempo de tomar um café e comer alguma coisa, ele vai ficar o tempo de uma, duas, três reuniões online, ele vai usar mais recursos e não necessariamente vai deixar mais dinheiro no caixa. A dúvida que fica é qual o limite dessa relação de consumo? O proprietário do estabelecimento pode proibir o uso de equipamentos eletrônicos? O cliente pode exigir permissão para utilizá-los a qualquer momento? E onde entra o bom senso nisso tudo? Pro Tel, a linha que separa a comodidade do abuso é realmente o bom senso. Ele conta que está sempre atento ao que se passa na cafeteria para não atrapalhar outros clientes e nem prejudicar o faturamento do comércio. Eu costumo prestar muita atenção se tem gente esperando, se eu estou aqui há muito tempo, eu saio. E também de ficar um fluxo contínuo de pedidos, né? Também não ficar ocupando uma mesa o dia inteiro tomando só um café. Em Barueri, São Paulo, o clima não foi tão amistoso assim. Um cliente acabou ameaçado pelo dono de uma padaria ao usar um notebook e outros equipamentos eletrônicos no local. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a discussão. Entre xingamentos e ameaças, o comerciante chegou a dar um tapa no celular do cliente. Em outro trecho do vídeo, o homem persegue a vítima com uma barra de madeira. Segundo o empresário, o rapaz desrespeitou a política do estabelecimento que proibia o uso de computadores no lugar. Ainda sobre o assunto, a repórter Evner Aújo conversou com a advogada Carla Macarini, especialista em direito do consumidor. Vamos acompanhar. Doutora Carla Macarini, muito obrigada por participar conosco aqui no Jornal da Justiça. Para começar, né? Num ambiente que é privado, né? Um estabelecimento comercial. É possível que haja essa proibição de usar qualquer tipo de equipamento eletrônico? Então, as relações comerciais, as relações consumiristas, elas são, sim, de direito privado. Então, sim, as partes podem criar regras. Existe o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, e é como se ele tivesse direitos mínimos. Ele baliza o que você pode ou não fazer. Então, sim, o dono de uma padaria, que foi o que aconteceu hoje no estabelecimento, pode criar regras próprias, sim. E no caso, né? Muito se fala sobre a questão de se fazer a melhor escolha, né? Pedir uma permissão ou perguntar antes. Essa boa relação, esse bom convívio também é saudável até nessas relações de consumo, né? Ah, com certeza. Em todo o nosso ordenamento jurídico, nós temos o princípio da boa-fé, que rege tudo, todas as nossas relações. Então, assim, alguns pontos que poderiam ter sido observados. Eu tenho, o que chegou no meu conhecimento, que havia placas, né, de proibição. Mas é costume que o garçom vá até a mesa e explique, Senhor, não pode usar aqui o notebook, ou não pode fazer tal coisa, ou tal outra coisa, ou para fazer tal coisa tem que pagar. Isso também é possível. Então, assim, tudo no nosso ordenamento é regido pela boa-fé, pelo bom senso. Então, assim, eu acredito que o que aconteceu nesse episódio específico foi um excesso, foi um episódio de estresse, né? Que é aquela história. Onde tem placa, tem história. Então, a gente também tem que pensar, não pensar só de um lado, pensar dos dois. Pensar que essas pequenas conveniências, padarias, negócios pequenos, eles perdem muito com aquelas pessoas que vão e consomem um copo d'água. Um águo, um café, ficam horas na mesa. Então, assim, existem, óbvio, mecanismos para a gente tentar equalizar isso, para a gente tentar equilibrar essa relação, tá? Que eu acredito que não foi observado no caso. Mas há maneiras da gente chegar ali no meio termo, usando a boa-fé e o bom senso, com certeza. Quais mecanismos a senhora considera que seriam necessários ser adotados para evitar que uma situação desse ocorra? Primeira coisa, placa no estabelecimento, né? Além disso, avisar sempre que uma pessoa chegar, o garçom ou caixa. E também é possível fazer, cobrar uma taxa por isso. Por exemplo, é possível cobrar uma taxa para carregar um celular, para carregar um notebook. Lógico que tem que ter a análise, a administração, a gestão daquele empreendedor e a análise do seu público, se aquilo é viável, se não. Mas esses são exemplos de ferramentas que podem ser, sim, utilizadas para equalizar essa relação. Num caso como esse, muito se fala em direito do consumidor, do direito civil por ser a propriedade de alguém, mas acabou incorrendo também em uma questão criminal, né? Porque agressão não é saudável e esse caso também invadiu outra esfera. Fala sobre isso com a gente. Com certeza, com certeza. Tanto a pessoa quanto a empresa ali, elas vão ser muito provavelmente condenadas a indenizar materialmente se tiver havido algum dano material, como a quebra do notebook, o telefone, até imoral, né? Assim, pelo todo aquele vexame, aquela humilhação que aconteceu. Mas a esfera, é interessante falar também que a indenização material, ela não vai só, assim, num objeto que foi perdido, vamos supor, um notebook que foi quebrado. Mas também, assim, gastos com advogado, outros gastos que a gente não vê. Então, assim, não está adstrito, né? Não está ali só no meio do direito do consumidor. As relações de consumo, elas abrangem uma gama variada de situações. E, sim, tanto pessoas físicas quanto empresas que têm personalidade jurídica, elas têm, sim, o dever de indenizar. Então, tem que tomar muito cuidado. O que você faz, o que sua empresa faz e você faz o nome da empresa, você responde por isso, civil e criminalmente. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela participação conosco aqui no Jornal da Justiça. Por nada. Obrigada.